Corre, corre, capitão, que lá vem a CPI Corre, corre, capitão, que a casa vai cair Corre, corre, capitão, que lá vem a CPI Corre, corre, capitão, que a casa vai cair Eu gosto é quando o chicote estraga Temida a CPI, temida a CPI 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 Corre, capitão, que lá vem a CPI Corre, 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 corre, capitão, que lá vem a CPI O senhor vem a feririnho, quer um garfo pequenininho Se segura a vinheta, se segura a vinheta E o bicho vai pegar, e o doido vai caminhar E o doido vai caminhar, e o doido vai caminhar Então, o rico é a CPI, o rico é a CPI E a casa vai cair, e a casa vai cair Então, o rico é a CPI, o rico é a CPI E a casa vai cair, e a casa vai cair O senhor não quer saber, o senhor não pedia vacina Só pedia pra tomar, essa tal de coisa final Adianta vender, não adianta vender Porque a casa vai cair, e a casa vai cair Então, o rico é a CPI, o rico é a CPI E a casa vai cair, e o doido vai caminhar Então, o rico é a CPI, o rico é a CPI E a casa vai cair, e a casa vai cair 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 E a casa vai cair